Salve torcedores vascaínos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações do nosso time de coração. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do Vasco. São Paulo acena investida para contratar Destaque do Vasco. Destaque do Vasco em São Januário já rende propostas da Europa e da MLs, recusadas pela 777 de Josh Vander. Faltando três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tenta manter o foco ainda na temporada. O título da Copa do Brasil, em outubro, fez o Tricolor garantir antecipadamente uma vaga na próxima Libertadores. Ainda assim, o técnico Dorival Júnior prega seriedade ao elenco para os últimos três jogos no Brasileiro. Internamente, Muricy Ramalho, Rui Costa e Carlos Belmonte cuidam das negociações para 2024. Por exemplo, o ídolo Lucas Moura ainda não tem uma definição sobre seu futuro. Seu contrato expira em dezembro e o Camisa 7 revelou, em entrevista após o empate por 0x0 com o Cuiabá, que as partes seguem negociando. Um dos nomes buscados pelo São Paulo no mercado é Gabriel Peck, Destaque do Vasco na temporada. A informação é do setorista Rafael Emiliano. O rival Palmeiras também tem interesse no Camisa 11 do Cruz Maltino. Só há hoje o sonho, do São Paulo, mesmo. Pois bem, há concorrência. O Palmeiras conversa nos bastidores o nome do ponta do Vasco como um dos prováveis reforços para 2024, complementou Emiliano. O cria do Vasco tem mais bolas na rede, oito gols, do que em Nervalência, Internacional, Eduardo, Botafogo, Arrascaete Gabigol, Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Com o contrato até dezembro de 2027, Peck é um dos principais ativos do Vasco. Jovem, 22 anos, canhoto e com características de drible, ele já recebeu ofertas da Europa e da Major League Soccer, M.L.s. Porém, há 777 partners de Josh Vander, dono da SAF em São Januário, recusou. E agora chegamos ao fim da notícia. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A qualquer momento atualizo com mais notícias do nosso Gigante da Colina. Fique ligado!